Rebostes da Mãe de Deus, Mãe carinhosa em nosso lar, Concentrada do bem dos céus, A nós todos nos lhe posso olhar, A santa de um desfouso, A Deus nos possa perseguir, Por este mundo orgulhoso, Se enxer o peito de embe, Por este mundo orgulhoso, A Deus nos possa perseguir, A Deus nos possa perseguir, Por este mundo orgulhoso, A comunidade dos vilaboenses, A cada ano, Mais se aprimora, Nas comemorações da data natalícia, Do seu querido município, Santa Maria, Mãe de Deus, Voltei com o nosso pecador, Agora e na hora de nosso amor, Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é que me enxergue, Depois de dias e dias, De belíssimas festas, O povo daqui se recolhe, Desde quando nos tempos primórdios, Ainda batizada como Arraial de Santana, E nos tempos passados, Quando era conhecida, Por Vila Boa de Goiás, Era assim. Pelas ruas saíram em ritual litúrgico, Para que todos vissem, A imagem daquela que lhes protege, Zela, E os livra das tribulações, De quando em quando. Vila Boa de Goiás, 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aos que se ocupam de carregar o andor, há aqueles que, mesmo sem serem vistos e notados, fazem-se presentes, dando ritmo e cadência aos passos dos irmãos. Há também quem puxa o rosário de rezas e os que entoam as réplicas. Viva a senhora Santana! Viva Jesus Cristo! Viva a nossa família! Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Deus, Ave Maria, Ave Maria, ave Maria, Música 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 Assim, permanecem unidos na sutileza das celebrações e ungidos pela simbologia de sua demonstração de fé. Música Música Desde ontem, no hoje e para sempre, assim será. Salve sua graça, Nossa Senhora de Santana, padroeira do Estado e da cidade de Goiás. Música 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 Música